E hoje tem Goiás, hoje tem Goiás pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Goiás visita o São Paulo em pleno Murumbi nessa oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás tem desfalque importante no meio de campo e joga contra um São Paulo embalado a 10 jogos sem derrota. O técnico Dorival Júnior ainda não perdeu no comando do time paulista. Mas o Goiás vai a campo tentando sua primeira vitória fora de casa na competição. E mais informações logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas! Aqui quem fala é Guilherme Sampaio Sampa Mito. E neste sábado o Goiás entra em campo contra o São Paulo fora de casa pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás vem de quatro jogos sem perder em frente ao São Paulo, que no comando de Dorival Júnior ainda não perdeu. E para a alegria do torcedor Esmeraldino, como tem muita ironia, viu? Rafael Klein é novamente o árbitro do jogo. Pela terceira vez, Rafael Klein apita um jogo do Goiás. Mas antes que eu me esqueça, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, mande para o seu amigo Esmeraldino. Compartilhe nas suas redes sociais também, porque assim você ajuda o conteúdo do Sintonia Esmeraldina a chegar a mais e mais Esmeraldinos. Porque aqui o nosso foco é o Goiás. O canal do Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Então o Goiás tem missão difícil fora de casa. O Goiás ainda não venceu fora de casa. Conseguiu seu primeiro ponto fora de casa no último jogo contra o Bahia. Também fez seu primeiro gol. E tenta surpreender o São Paulo e quebrar essa invencibilidade do técnico Dorival Júnior. O São Paulo é o atual oitavo colocado, enquanto o Goiás é o décimo sexto colocado da competição. Mas para falar um pouco mais de São Paulo e Goiás, eu preparei aqui algumas informações das duas equipes para a gente poder falar um pouco mais desse jogo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, São Paulo e Goiás. Então vamos falar aqui de São Paulo e Goiás. O jogo acontece hoje às nove horas da noite deste sábado. O Goiás enfrenta aí o oitavo colocado da competição, enquanto o Goiás é o décimo sexto colocado do Campeonato Brasileiro da Série A. Sempre agradecendo aqui os nossos parceiros. A Revesa Excelência em Pintura e Lanternagem desde 1968. A Verdão Transportes. Portão 62, seu pub de esportes em Goiânia. Space Green. Loja dedicada ao torcedor Esmeraldino. X-Pro 365. Quem aposta ganha. Shopping do escritório móvel na sua medida e conceito Goiás. Marca do torcedor Esmeraldino. Quem apita o jogo, como eu disse, Rafael Rodrigo Clem do Rio Grande do Sul, que apita o seu terceiro jogo do Goiás nesse campeonato. Ele que fez seis jogos no Campeonato Brasileiro da Série A. Já fez dois jogos do Goiás e vai para o seu terceiro. Então no seu sétimo jogo da Série A, ele vai ter três jogos do Brasileirão. Rafael Clem que apitou os jogos contra o Tadde Parnaense e contra o Botafogo. Contra o Botafogo, a arbitragem foi bastante criticada pela diretoria e pela imprensa. O Rafael Clem tem um critério muito, mas muito contestável. E vale a pena a gente ficar de olho. Ele fez sete jogos nesse ano, com seis jogos sendo da Série A, um da Série B, dois da Copa do Brasil e oito do Campeonato Gaúcho. Ele tem uma média de seis amarelos por jogo, não expulsou ninguém ainda nesse Campeonato Brasileiro da Série A. E tem uma média de 0.5 pênaltis. Ele tem três pênaltis assinalados nesses seis jogos que ele fez. E a média de faltas que ele aplica por jogo é de 32 faltas. Então ele costuma parar muito o jogo. Não tem muito critério, como eu disse. Ele amarela um jogador de um time em um lance. Aí vem e acontece um lance semelhante e ele já não dá o amarelo. O critério dele é muito confuso. E é muito difícil não criticar a arbitragem do Rafael Clem, que para mim é um dos piores árbitros da Série A até então. Os auxiliares são Nailton Júnior Oliveira FIFA do Ceará e Maurício Coelho Silva Pena do Rio Grande do Sul. O VAR é Rodrigo Nunes de Sá, VAR FIFA do Rio de Janeiro. O estádio. O estádio é o Morumbinho, o estádio tradicional do futebol brasileiro. Tem capacidade para 66.795 pessoas. Os ingressos do dia inteiro no estádio variam de R$30 até R$150 dentro do estádio. O visitante, no caso do Goiás, tem uma galera boa ainda para assistir o jogo lá em São Paulo. A inteira está R$80 e a meia a R$40. Para quem vai assistir o jogo aqui em Goiânia, a transmissão fica por conta do Premiere e da Sport TV. No histórico geral, entre as duas equipes, tivemos 54 partidas, 15 vitórias do Goiás, 25 vitórias do São Paulo, 14 empates com 56 gols marcados pelo Goiás e 77 gols marcados pelo São Paulo. Com o mando de campo do São Paulo, foram realizadas 24 partidas, com 6 vitórias do Goiás apenas, 15 vitórias do São Paulo e apenas 3 empates. O Goiás marcou 22 gols, enquanto o São Paulo marcou 38 gols. O último jogo entre as duas equipes aconteceu em Goiânia, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. E aqui eu errei, né? Obviamente não foi 4x0 Goiás. Então vamos desconsiderar essa informação aqui, porque não é. Essa informação aqui do último jogo, Goiás 4, São Paulo 0, não existiu. O São Paulo que venceu o Goiás por 4x0 na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022. E o São Paulo? O São Paulo não é um adversário direto do Goiás, até quando inicia o Campeonato a gente pensa que o São Paulo iria disputar o rebaixamento, mas com a troca de técnico, o São Paulo tem um técnico muito bom, um técnico competitivo, que é o Dorival Júnior. Isso mudou um pouco o patamar da equipe, sem condatação, sem mudar nada especificamente no time. Apenas a mudança de técnico deu um up na campanha do São Paulo, na competição. Mas eu até conversando com alguns torcedores de São Paulo, eu gravei um programa junto com o Adalto lá do Tricolor Fete, para falar um pouco de Goiás e São Paulo, de São Paulo e Goiás nesse jogo. E a expectativa dele é completar primeiramente aí os 45 pontos, embora o São Paulo está tendo uma campanha bastante regular na competição. No Brasileirão, o São Paulo tem aí 7 jogos com 3 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas, tem 57,14% de aproveitamento. Como mandante, o São Paulo ganhou todos os jogos que jogou em casa. Ele já tem 3 jogos como mandante e tem 3 vitórias, então 100% de aproveitamento. O São Paulo, nesses 3 jogos, enfrentou o Vasco Internacional e a América, fez 9 gols e sofreu apenas 2. Então, ele tem uma média incrível aí, de 3 gols por jogo. A campanha geral dele, ele tem aí 12 pontos, está na oitava colocação. O São Paulo já marcou 12 gols na competição e sofreu apenas 6. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo tem 3 vitórias e 2 empates. O técnico Dorival Júnior, desde que assumiu, ainda não perdeu. Então, é um adversário muito difícil, é um adversário bastante regular. O São Paulo não é um time que tem um volume de jogo muito grande, mas é um time que quando tem a oportunidade, aproveita e faz seus gols e toma poucos gols. Então, o Goiás tem que entrar atento e ligado nesse time do São Paulo. O Goiás, o Goiás que tem aí na campanha como visitante aí, uma das piores da competição, em 4 jogos, fez apenas 1 ponto, né? Então, o Goiás tenta aí a sua primeira vitória fora de casa. O Goiás, que tem 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas na competição, tem 33% de aproveitamento. O Goiás hoje ocupa a 16ª colocação com 7 pontos e tem 6 gols marcados e 13 gols sofridos. Nos últimos jogos como visitante, né? Nos últimos 5 jogos, aqui foram realizados só 4 ainda, né? Ele tem aí 3 derrotas e 1 empate. O Goiás tomou gol em todos os jogos como visitante e também, e só fez gol em apenas um jogo, que foi o último jogo contra o Bahia. Nos últimos 3 jogos como geral, o Goiás aí tem 1 derrota, 1 empate e 1 vitória. Nos últimos 5 jogos do Goiás no ano, o Goiás tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então, o Goiás vem aí, né? De 4 jogos sem derrota, né? Pela Copa Verde, Sul-Americana e também pelo Brasileirão. Então, o Goiás vem em uma sequência muito boa. Mas tenta aí surpreender o São Paulo e tentar conseguir aí sua primeira vitória fora de casa, que vai ser coisa difícil. Provável é o Goiás. O Goiás tem aí o desfoque do Zé Ricardo, que está suspenso. E isso causa para nós, os torcedores esmeraldinos, alguma dificuldade. E até para o técnico, o Emerson Ávila, é difícil dele montar o time. Porque, além do Zé Ricardo fora, a gente já tem o desfalque do Morelli, que está fora por lesão já tem algum tempo. Então, o Goiás aí, do seu trio de volantes titular, Diego, Morelli e Zé Ricardo, ele vai estar sem 2 dentro desse jogo. Então, o que vai acontecer? Como o Goiás vai a campo? E essa é a dificuldade da escalação. Temos aí 4 possibilidades. O Sidmar, Bruno Santos, Felipe Ferreira e Simeone são as opções para a vaga do Zé Ricardo. O Goiás tem como ausências o Morelli, Guilherme, Vinícius e Zé Ricardo, que estão fora. 3 por lesão e 1 por suspensão. O Goiás tem pendurado para esse jogo o Lucas Halter, o Matheus Peixoto e o Maguinho. Como eu iria para a campo com o desfalque do Zé Ricardo? Eu faria um jogo mais reativo, né? Pensando em conseguir, quem sabe, um empate e caso tiver a oportunidade, a vitória. Eu tentaria pontuar. Então, pensando em pontuação, eu iria com 3 zagueiros para fortalecer mais esse sistema defensivo, já que estamos perdendo um volante. Muito tem se falado da entrada do Bruno Santos na lateral direita e colocar o Maguinho como volante. Eu acredito que perde muito em questão do que o Zé Ricardo oferece para o time. Porque o Zé Ricardo, além de boa marcação, tem bom toque de bola. Então, isso, às vezes, fica prejudicado com a entrada do Maguinho ali no meio de campo. Então, eu iria para a campo com Tadeu no gol, Lucas Alter, Bruno Melo e Sidmar, o trio de zagueiros. Maguinho e Sander nas alas. No meio de campo, Willian Oliveira, Dieguinho e Palacios. E no ataque, Alisson e Matheus Peixoto. Esse seria o time do Guilherme para o jogo. Se vai acontecer isso, eu não sei, não posso afirmar. Esse aqui é o meu palpite para essa escalação, porque eu iria dessa maneira. Os próximos jogos do Goiás. O Goiás fazendo aí quatro jogos em Goiânia. Enfrenta o Paysandu nessa próxima quarta-feira pelo jogo da volta da Copa Verde. Jogo decisivo. Ingressos já estão disponíveis para quem é sócio torcedor. Depois, o Goiás enfrenta o Cuiabá pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, enfrenta o Rimazia pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Jogo que pode valer a classificação do Goiás para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E para finalizar, o Goiás enfrenta o Fluminense na décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E o que esperar do Goiás nesse jogo contra o São Paulo? São Paulo que vem numa sequência muito boa, vem tendo bons resultados, né? E uma campanha bastante regular no Campeonato Brasileiro da Série A. Venceu todos os seus jogos dentro de casa e pontuou fora de casa. O São Paulo que tem apenas uma derrota nessa competição, lá na primeira rodada. Então, nas outras seis rodadas, o São Paulo pontuou. Então, é uma missão muito difícil para o Goiás. O Goiás que tem tido dificuldade de jogar fora de casa. Não é só no Campeonato Brasileiro, mas como nas outras competições, o Goiás vem disputando. E tem desfalques importantes, né? O Goiás segue sem o Morelli, que vinha sendo um jogador decisivo para o Goiás. E tem agora o desfalque do Zé Ricardo. Então, o Goiás tem essa dificuldade na escalação. E eu não inventaria moda. Eu não inventaria de colocar um lateral direito, né? Colocar o Bruno Sanz e puxar o Maguinho para fazer a volância. E também não colocaria, no caso, o Felipe Ferreira, que é ali a primeira opção. O Felipe Ferreira faz a intensidade do meio de campo cair muito. Além de que, nós, torcedores, temos a impressão que a preguiça do jogador tem sido muito grande. A falta de vontade, a falta de entrega. O Felipe Ferreira não é aquele jogador que veste com muita garra a camisa esmeraldina. Apesar de ser um jogador bastante técnico, tem bastante qualidade, ajudaria muito o Goiás. Caso ele esteja com disposição para jogar, ele é o substituto ideal para o Zé Ricardo. Agora, eu também não descartaria a entrada do Simeone. Seria um volante por um volante. A mesma coisa seria com o Felipe Ferreira. E o Simeone é um jogador da base. Ah, vai jogar um jogador com um jogo tão difícil como esse? Fazer uma estreia como titular? O jogador de futebol se prepara a vida inteira para esse momento. Então, não seria nada mais justo. E a entrada do Sigmar, que é, para mim, a melhor opção, para mim, dentro das opções que o Goiás tem para o lugar do Zé Ricardo. Eu entrarei com os três zagueiros, fechava a casinha e tentava sair em velocidade pelos lados e também com a mobilidade do meio de campo, do Diego e do Palácios. E essa dificuldade na escalação, ela, mais uma vez, escancara a fragilidade na montagem do elenco do Goiás. O Goiás, novamente, montou um time no limite e trouxe contratações que não deram resultado, contratações contestadas. E é o que a gente sempre critica aqui no Sintonias Menaldina, é que o Goiás, não é possível que o Goiás não tenha algum jogador na categoria de base com a capacidade de quê? De substituir o Goiás nesses momentos de dificuldade. Porque a gente já sabe que os jogadores que tem no elenco, jogadores que foram contratados, não tem a qualidade necessária ou estão em uma má fase. Então, por que não apostar em um jogador de categoria de base? Porque o Goiás fez sua história dessa maneira, o Goiás sempre teve jogadores da categoria de base no seu elenco titular. E nesse ano, tivemos apenas o Kawan, que vinha jogando, o jogador que foi formado no Goiás, mas ele não está mais no Goiás, por causa de todo o problema de negociação e tudo mais. Mas no elenco, não temos a constância, uma sequência de um jogador formado no Goiás. Então, a gente tem que ficar bastante atento aí. Nesse quesito também, a diretoria não pode se acomodar com esse fato. A categoria de base do Goiás tem que ser sustentável e suprir o time principal. E o que estranha muito, né? Que a campanha na Copa São Paulo foi muito boa, né? E o Goiás não tem utilizado os jogadores no profissional. Então, o Goiás vai a campo aí com essa dúvida. Nós vamos saber um pouco antes do jogo como o Goiás deve ir a campo. Espero que o Emerson Ávila não comprometa esse jogo, que é um jogo bastante difícil. E como eu disse, o São Paulo, apesar de que tem tido bons resultados, é um time bastante regular, não é um time que vai amassar o Goiás a todo momento, mas o São Paulo é um time que aproveita as chances que tem. Então, o Goiás tem que estar atento e passa muito por como o Goiás vai jogar. E a formação titular, talvez o Emerson Ávila vai tentar o seguinte, pelo que eu tenho percebido dele, ele vai tentar entender o jogo no primeiro tempo e colocar ali, no segundo tempo, a sua ideia de jogo. Ele tem feito isso. Ele fez isso contra o Pai Sandu, quando ele coloca o Maguinho mais antecipado. E depois, no segundo tempo, ele volta para o seu padrão de jogo. No jogo contra o Universitário, no meio da semana, o Goiás entrou ali com três ragueiros e três volantes. No segundo tempo, já voltou para o seu padrão de jogo. Então, isso tem sido o que o Emerson Ávila tem feito. Só que hoje, o jogo fora de casa, é um jogo bastante difícil, diferente do contexto anterior. Então, eu acredito que não deveria inventar moda e deveria tentar manter o seu padrão de jogo. Então, a escolha ideal, por mais que eu defenda aqui a entrada de um terceiro zagueiro, se manter dentro do padrão de jogo, também é bastante importante. Então, colocaria ali um outro volante. Então, Felipe Ferreira ou Simeone. E, mais uma vez, alertar ao ataque. O Goiás tem seis gols na campanha brasileira da Série A e apenas um gol marcado pelo atacante. Então, Alisson, Matheus Peixoto, vou colocar aqui o Palácio, o Diego, jogadores que têm participado dessa fase criativa, até o Sander, vão caprichar um pouquinho mais e alimentar bastante o nosso setor de ataque. Alimentar ali o Matheus Peixoto, o Alisson. O Alisson precisa caprichar mais nas finalizações, tem sido importante, taticamente, tem tido iniciativa, mas, por ser um jogador limitado, ele tem aí comprometido em alguns jogos na questão de não aproveitar as chances que tem. Por exemplo, no jogo contra o Bahia, teve duas, três chances ali de fazer gol e ele nem sequer conseguiu chutar a gol. Então, Goiás, tenta ir contra o São Paulo a sua primeira vitória fora de casa. Missão difícil. E a minha expectativa para o jogo é que Goiás pontue. Um empate está dentro da minha projeção. Na minha projeção, você que acompanha aqui no canal do Sintonia de Veraldina, eu tenho projetado pontuação nos jogos do Goiás. Então, para esse jogo, eu projeto um empate. A vitória seria excelente. Então, Goiás tenta ir pontuar. Goiás pontuando, ele vai estar aí acima do que ele precisa para o seu primeiro objetivo, que é a permanência. Porque o São Paulo, no jogo de hoje, é favorito e até, acredito que tem um 70% de favoritismo do São Paulo. Ali, um 20% de chance de ter o empate e Goiás tem 10% de chance de vitória. Dito isso, meu palpite para o jogo é 3x2 Goiás. Gol no finalzinho do jogo, gol do Maguinho para salvar a torcida do Goiás. Mas eu queria ouvir de você o seu palpite, a sua expectativa. Deixe aqui nos comentários qual seria a sua escalação ideal. Vai deixando aqui nos comentários. Gostaria de agradecer você que viu esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Mande esse vídeo para o seu amigo. Fala que aqui tem informação do Goiás. Fala que aqui tem informação de qualidade. pensando sempre no Goiás Esporte Clube. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! Eu sou Goiás Esporte Clube. Eu sou Goiás Esporte Clube. Obrigado.